Rapaziada, hoje eu larguei um pouquinho o celular aqui de canto pra falar um pouco sobre este relógio que eu já estou usando há mais de um mês. Sim, hoje vamos falar de Amazfit Pace, um relógio inteligente que tem muita coisa legal e que não é tão caro quanto os smartwatches atuais. Eu comprei ele na Banggood e na época era cerca de 500 e poucos reais, mas agora você já encontra ele aí na faixa de 300 e poucos reais, o que é ainda mais interessante, não é verdade? Até porque os smartwatches que você encontra aqui no Brasil varia aí de 1.500 a 2.000 reais, então é um precinho bem salgado na minha opinião e era justamente por isso que eu não usava tanto um smartwatch, eu preferia usar a Mi Band que é uma outra opção e eu já vou comentar mais pra vocês. Se você quer saber um pouco mais sobre esse relógio, então bora conferir ele em detalhes. Vamos começar aqui falando do design desse relógio. Sim, o design de um relógio você já deve imaginar que ele parece com um relógio, ó que legal. Sim, ele é basicamente um relógio convencional, por quê? Ele tem um formato arredondado, acabamento em cerâmica aqui nas laterais, tá? A tela dele é pequenininha, tem resolução de 320 por 300 e as pulseiras aqui você pode trocar, olha que legal, isso é bacana porque como o tamanho da pulseira é basicamente um padrão, né? Que é o 22 milímetros, você pode colocar a pulseira de outro relógio aqui. Uma coisa que eu curti é que você pode simplesmente tirar, trocar, colocar uma pulseira mais social ou uma outra pulseira mais esportiva se a sua der problema, o que é bem interessante. Rapaziada, ele só tem um botão aqui no lado, né? No lado direito dele, que é onde você aperta para ligar a tela e simplesmente continua o restante com a mão, né? Tocando diretamente na tela do relógio. Na parte de baixo dele tem o sensor de batimentos cardíacos, que é bom e é bem preciso, diga-se de passagem. Como que eu vou saber que ele é bem preciso? Porque eu andei comparando com alguns outros medidores, aqueles que medem pressão e batimentos cardíacos também, aquele que tem no hospital. Se você entendeu aí que esse aqui é um relógio inteligente e vai comprar ele para usar e acessar as suas notificações, usar ele para comunicar usando o Google Now, já aviso que ele... Não, ele não tem isso, tá? Ele é um relógio inteligente, mas eu não compararia ele com outros smartwatches. A proposta dele não é essa. Ele é muito mais para quem gosta de praticar esportes, por quê? Ele tem aqui o pedômetro, né? Que vai acompanhar você, né? Ele tem GPS integrado, que é bastante interessante. Por quê? Ele serve para você acompanhar aí os seus batimentos cardíacos, acompanhar passos, queima de caloria aproximada, quando você está fazendo caminhada, corrida, ou uma corrida na esteira, ou até mesmo andando de bicicleta. Isso é bem bom. Para isso ele funciona muito bem. Além disso, ele tem o GPS, como eu disse, e ele vai mostrar por onde você andou. Então, rapaziada, se você quer ir comprar ele para acessar as suas notificações, sabe, funciona, tá? Você consegue acessar as notificações, receber as notificações aqui do WhatsApp, Telegram, tudo mais, mas é só isso. Você consegue só ler, não consegue responder, porque ele não tem um microfone para você responder por voz, ou ele não vai funcionar, coisa do tipo, beleza? Então, ele não é um smartwatch convencional. Ele é um smartwatch voltado para quem pratica esportes. Funciona muito bem para você acompanhar a hora, ele funciona muito bem para você acompanhar aí as suas calorias, acompanhar por onde você andou, né, quando você está praticando a caminhada, ver o quanto você caminhou, o quanto você gastou, né? Mas é basicamente para isso, tá? A tela dele é uma tela de 1.34 polegadas, e quando você pega a primeira impressão, essa tela tem uma luminosidade muito ruim. É, realmente, a luminosidade dessa telinha aqui não é das melhores, e não tem como você ajustar. Caramba, é estranho isso, isso é ruim, porque ele deveria ter. Mas é justamente isso que faz com que a bateria dele dure mais. Tá, quando você está usando esse relógio e levanta aqui, ele identifica. Se precisa de mais luminosidade na tela, liga, né? Aumenta o brilho da tela para que você veja perfeitamente o que está aqui, tá bom? Uma coisa boa é que essa tela sempre fica ligada. Então, se a iluminação estiver ruim, ele vai aumentar, se não, você vai ver que a hora está aqui, basta você apertar aqui do lado, você acessa os seus recursos, até mesmo coloca música. Sim, dá para colocar música, ele não tem uma saída de som, mas você conecta via Bluetooth. Ele tem aqui 4 GB de espaço interno para você colocar as watch faces diferentes, que você pode encontrar pela internet. Sim, o visual aqui do relógio. A watch face é justamente aquele visualzinho ali. Você pode mudar, tá? Tem um grupo que eu encontrei aí da Amazfit, vou deixar o link aí para você trocar ideia com a galera, é uma galera gente boa, tá? E tem lá algumas watch faces para você mudar a interface do seu relógio. Além disso, esses 4 GB, como eu disse, servem para você colocar aí as suas músicas. Eu coloquei algumas músicas aqui, sincronizei com o fone de ouvido Bluetooth, tem que ser Bluetooth porque ele não tem entrada nenhuma, né? E você sai ouvindo por aí. A bateria dele é justamente o ponto mais positivo dele. Por quê? Ela dura aí... Cara, eu consegui 7 dias de bateria. Para um smartwatch isso é incrível, né? Como eu disse, ele não pode ser comparado a um smartwatch. Para esse relógio inteligente, isso é muito bom. 7 dias longe é quase uma Mi Band. A Mi Band 2 fica em uns 20 e poucos dias longe. Isso é bacana, porque o relógio tem muito mais função do que a Mi Band. Então, a bateria, se você não usar tanto, não ligar o GPS, digamos assim, não precisar usar o GPS, né? Usa aí só como relógio, ele dura mais. Se você usar como GPS, ele chega aí a 35 horas, 34 horas, 30 e poucas horas de uso. Ou seja, se você vai praticar exercício durante um bom tempo, né? Se você vai praticar 40 horas de exercício, ele vai conseguir. Pelo menos por 35 ele está ali monitorando. É muito importante falar aqui que o sistema desse relógio está todo em inglês. Então, tudo que você ver aqui está em inglês, tá bom? Mas não é difícil de usar, porque tudo tem ilustração. Então, você vai ver ali o símbolo para a corrida e está escrito RUN. Você tem todos os símbolos, tudo é muito fácil de você entender, porque além de estar em inglês, tem a ilustração ali para simplificar todo esse processo. Se por acaso você não se adaptar com o inglês ou você for muito ruim em inglês e não entender nada do que está escrito ali, tem lá no grupo da Amazfit Pace no Facebook, já tem uma galera que traduziu a ROM e já tem como você trocar ROM, colocar tudo em português, tá bom? É um processo bem minucioso, mas que é possível sim. Tanto o relógio quanto o aplicativo estão em inglês, tá? É muito importante você saber disso, porque também não é difícil de usar o aplicativo. O aplicativo você vai usar para acompanhar os seus passos, ele vai monitorar, vai te dar todas essas informações, tá? E por ali também você consegue trocar as watch faces, consegue monitorar por onde andou, quantos passos você deu, quantas calorias você gastou. E ele mostra ali através de gráficos o quanto você andou, o quanto você dormiu. O que também é interessante. Apesar dele monitorar o quanto tempo você dormiu, o quanto tempo de sono profundo você teve, é difícil de usar um relógio desse à noite, tá? Mas, de toda forma, é possível sim monitorar o sono e você tem esse vínculo com relógio e aplicativo. Então são bem interessantes para você ficar sincronizado e entender bem o que você fez. Bom, e aí? Será que vale a pena comprar esse reloginho? Como eu disse, você tem que entender que ele não é um smartwatch convencional, mas serve muito bem. Eu gostei de usar, eu não sou a pessoa que gosta desse tipo, ou que usava relógio até o momento, mas eu achei a pulseira confortável, eu achei o relógio que funciona bem, né? Para tudo que ele se propõe a fazer, ele é bom, ele funciona legal, tá? Não espere uma boa luminosidade na tela, é um grande ponto negativo aqui, mas de resto ele é bacana. O preço dele deu uma melhorada, quando eu comprei estava 500 e pouco, aí agora está uns 300 e pouco. Vou deixar o link aí na descrição, comprei ele na Banggood, tá? E não foi taxado, olha aí, rapaziada, que maravilha, não foi. Bom, e um detalhe importante que eu acabei não citando, esse produto é de uma subsidiária da Xiaomi, não é feito diretamente, tá? É uma empresa chamada Huami, ou Huami, Huami, tá? Que fabrica esse produtinho aqui, mas é uma subsidiária da Xiaomi. Outra coisa que eu achei um ponto muito positivo é que você pode trocar pulseiras, isso é legal, você quer fazer qualquer coisa, troque as pulseiras, você pode comprar lá na Banggood ou pode comprar aqui no relogioeiro da esquina, que vai ter uma pulseira 22mm para você colocar nele, isso é demais, né? Eu curti o relógio, eu gostei, recomendo aí para vocês, se você ainda tiver dúvida, pergunta aí nos comentários que eu vou tentar responder. E é isso aí, rapaziada, espero que tenha curtido, demorou bastante para mim fazer esse vídeo, porque era um produto novo para mim, tá? Eu precisava testar durante bastante tempo para trazer uma experiência real aqui para vocês, tá? Espero que tenha curtido. E para aquelas pessoas que perguntam, vale a pena comprar ele ou o Mi Band? Sim, eu acho que vale a pena comprar ele, mas se você quer só monitorar os seus passos, batimentos cardíacos e mais nada, vai na Mi Band, tá? Se você não vai usar o GPS ou não vai usar as notificações aqui, que mesmo sendo fracas ele tem, né? Essa tela maior, um estilo a mais aqui, compra Mi Band. Se você quer estilo, quer algumas funções a mais, esse daqui. Beleza, rapaziada? Valeu, falou!